Música 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 Ele muda o ar, ovo, ovo... E, amor? Passou do eléctrico, hahaha! Vai bater, mano? Ele é que nasceu, ó... Tá bem, no cara aqui nasceu. Luba, vem, luba! Tá frio, cara do ar... Luba! Ó, Deus abençoe... O que foi, o Lula? Coentei pra gasteito. Carro frio, Araruã. Carro frio, Araruã. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.